Olá, meninas! Aqui é a Fê Figueira do Pinup e hoje vocês vão aprender o crucifixo. O crucifixo é um sítio que é a base para as escaladas. Então, presta bastante atenção nessa edição de hoje, tá? Bom, primeiramente vocês têm que conhecer as travas que a gente faz com o pé, tá? Que são a trava C, que vem por trás da barra, e a trava I, que vem pela frente. Gente, para executar melhor esse movimento, eu vou chamar uma aluna que vai me ajudar. Eu não sei se ela é muito boa, se ela entende muito de poli-dence, se ela tem força, mas é isso, né, gente? Foi o tempo para hoje. Robertinha, chega mais, por favor. Ai, gente, ela é bonitinha, né, essa bichinha? Olá, gente! Aqui é a Roberta Martins, gente. Então, gente, vamos lá. Primeiramente a gente vai começar de volta, de frente para baixo, tá? Travasseiro. A perna da travasseiro é a trava que vem atrás da barra. O meu pé, ele tem que fazer força para um lado da barra, e a minha perna aqui, ó, na reta do joelho, para o outro lado. Eu vou colocar essa trava acima da linha do meu quadril, porque isso é como se fosse uma alavanca, um degrau que vai me puxar para cima, tá? Qual é a ideia do curso fixo? É que eu puxe, leve a outra perna à frente e suba o meu corpo. Mas eu quero primeiro mostrar para vocês a posição no chão, tá? Desceu, Robertinha, botou a travacinha no chão. Isso. E essa, a trava aí. Lá no alto, vocês vão ter que esconder a barra entre as coxas, tá? Para pegar a travinha direitinho. E vão ficar nessa posição. Estão seguras, podem soltar os braços. E vão estar lá, lindas, maravilhosas, tá? Vamos ver no alto agora. Colocou a travacinha, lembra, acima da linha do quadril, para formar o degrau. Os braços, ombro encaixado, tá? Abdômen contraído. Joelho força para lá, pé para cá. Eu vou fazer uma força para me puxar e levar a trava aí lá na frente. Escondeu, ó. A barra entre as coxas. Solta uma mão. Solta a outra. Se estiver segura. Tcharam! Que linda! Importante aqui, que é uma coisa que eu reparo nas minhas aulas, vou gerar um pouquinho. Que as meninas, às vezes, soltam os braços e levam o óculos para trás. Só que quando eu levo o braço para trás, eu afasto também um pouco o meu tronco. E aí, eu perco o equilíbrio. Então, pensem em trazer os braços ao lado do corpo. É importante manter esse alinhamento, tá? Para sair, gente, também tem que sair bonitinho, tá? Então, ó. Eu posso sair como se estivesse no jump. Porque a gente aprendeu, ó. Cola os pezinhos no bumbum. Encostou no calcanhar. E subiu. Que direitinha? É! Ela não sei se foi muito boa ou não. Mas, sabe o que? Você tem que fazer de novo. E para os dois lados. Para os dois lados, tá, gente? Então, meninas. Uma outra dica muito importante para executar o crucifixo, tá? Vamos lá, Robertinha? É importante lembrar, gente, que as pernas, no final do crucifixo, elas são semi-flexionadas. Não podem ser muito flexionadas, senão, ó. Eu crio espaço atrás do meu joelho e eu não consigo me travar bem. E nem completamente esticado, senão eu não tenho trago. Senão ela vai cair, tá? Ok? Então, são semi-flexionadas. Pensem em não deixar espaço atrás do joelho. Ok? A abdômen contraído. É, outra coisa também, da nossa experiência do Waldo, assim, é, meninas com coxas um pouco mais grossas, é, às vezes é importante afastar um pouquinho o joelho agora no começo. Isso faz com que a parte interna da coxa, ela fique mais encaixada na barra, tá? Mas, mas testem o corpo de vocês, vejam o que funciona melhor pra vocês, se funciona melhor com o joelho encostado na barra pressionando ou com o joelho afastado, porque isso também é uma trava, né? Mas aqui no PNUP, a gente entende sempre que os corpos são diferentes, então a gente gosta de testar coisas, porque muitas vezes o que funciona bem pra mim, pode ser que não funcione bem pro outro corpo. Então, é, nada é regra, entendeu, gente? É muito importante que a gente teste, que a gente descubra, que a gente se aceite, tá? Então, é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só de lado, se você estiver treinando com uma amiga, tá? Ou se você for instrutora, eu mostrei ela de frente, né, certo? Se, uma forma de auxiliar essa pessoa a fazer o movimento, que é o que a gente chama de spotting. Eu segurei ela aqui por trás, certo? Agora, não, a outra forma de spotting seria com essa trava, fazendo força com o joelho dela. Então, ela vai botar a travacê, ó, eu venho aqui, somente auxilio pra ela entender essa pressão na barra e não soltar. Auxiliei segurando aqui, ó, ela já tem força pra se puxar, ela vai se puxar, eu só venho aqui, ó, uso as minhas mãos aqui, ó, pra ela entender que ela tem que fazer essa força e ela, quando segura, ela vai soltar o corpo alinhadinho e ela conseguir executar direitinho o crucifixo. Desce bonita, joelhinho, desceu com o bumbum. Esse foi o crucifixo. Como eu já disse, é um movimento super importante, vocês têm que treinar bem direitinho, tá? Faça pros dois lados, pra saber utilizar essas travas dos dois lados, isso vai fazer muita falta no futuro, se vocês não treinarem desde o início, tá? Essa aqui foi minha aluna maravilhosa, Roberta Martins. Depois vocês me contam se ela executou ou não, o movimento direito, tá? E se vocês curtiram, se inscrevam na nossa lista pra receber e-mails com mais novidades e outros moves pra tá aí melhorando a historiografia de vocês. Beijos!